Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando. Nesse dia 12 de maio de 2023, na PUC São Paulo, teve um evento que contou com a palestra do professor Mauro Iasi. Esse evento foi em comemoração ao dia do assistente social, que está chegando. E aí o curso de serviço social, programa de estudos pós-graduados em serviço social, e o departamento de serviço social da PUC de São Paulo, montaram esse evento aí com o professor Mauro Iasi, em que o nome do evento é A Herança Colonial nas Relações de Classe, Gênero e Raça na Sociedade Brasileira. Foi um evento que foi transmitido ao vivo também, no YouTube da TV PUC São Paulo, e teve contribuições aí muito interessantes para o debate, eu acredito, do quanto as opressões de raça, de gênero e outras opressões étnico-raciais, LGBTfobia e por aí vai, o quanto elas, na verdade, constituíram o nosso país, constituíram estruturas sociais extremamente profundas, né? E é muito interessante a gente refletir também um curso de serviço social, trazer à tona esse tipo de debate, uma vez que tem tudo a ver, discutir problemas sociais, discutir questões a serem resolvidas, né? E num curso também que tem um histórico de, de fato, combater opressões, né? De fato, tentar lutar por isso até enquanto uma forma de trabalho, né? Então, eu acho que esse evento teve muitas coisas muito proveitosas, né? Quem quiser acompanhar, fique mais que à vontade. E aqui a gente acabou, na cobertura, não conseguindo falar com muita gente no final do evento, né? Mas a gente conversou com o Mauro Iaze, né? Que falou bastante aí, deu uma retocada em pontos que ele tinha mencionado também, né? Na entrevista e acabamos conseguindo entrevistar mais pessoas aí do... Que organizou o evento, né? Da coordenação do curso, mas também entrevistou um assistente social aí. E fiquem agora com essas duas entrevistas pra vocês adentrarem, né? Um pouquinho melhor nesse mundo dessa categoria de trabalhadores, né? E desse tipo de debate tão fundamental pra construir uma sociedade melhor não só a partir do trabalho de assistentes sociais como a partir de debates teóricos riquíssimos, né? Sobre como o capitalismo, na verdade, ele além de explorar a classe trabalhadora ele ainda impõe diversos tipos de opressão que influenciam nessa exploração, né? E fiquem agora com as entrevistas da cobertura do ato Aliás, do evento Eu tô aqui com o Mauro Iaze, acabou de acabar o evento, né? E eu queria saber como que... Depois disso tudo que você falou, dessa questão colonial das opressões que continuam no mundo aí capitalista de hoje, né? O racismo não ficou lá atrás, né? Com a abolição da escravatura, por exemplo Quais são os caminhos que você acha pra gente conseguir resolver a questão da... da superação do capitalismo junto da superação das opressões, né? E você acha que além desse caminho de superação dessas contradições o papel do assistente social do serviço social, aliás ele é alguma coisa fundamental ou ele é só parte aí do Estado tentando regular as contradições internas do capitalismo? Então, primeiro dizer da importância desses eventos aqui no programa de pós-graduação na graduação no serviço social da PUC, né? Mostra o quanto essa entidade tá antenada com essa questão e a importância de refletir sobre ela E a premissa que a gente parte é que esses aspectos das opressões de gênero de raça a dominação sobre os povos indígenas o preconceito LGBT contra os LGBTs a homofobia não são aspectos de um passado que transitaram pra agora simplesmente porque já existiram e marcaram profundamente nossa sociedade quer dizer a sua origem no sistema colonial escravista patriarcal que promoveu o genocídio dos povos indígenas produziam ao mesmo tempo uma sociedade e uma ideologia própria dessa sociedade que procurava justificar esse domínio esse massacre essas opressões pra que isso chegue até nossos dias mais do que simplesmente a força que tiveram um dia é a funcionalidade que venham a ter numa ordem hoje estabelecida que é a ordem burguesa e a ordem capitalista o que a gente procurou refletir é a conexão entre essas diferentes opressões com essa ordem elas não só existem como valores mas existem como resposta a determinações muito precisas de um capitalismo dependente que precisa criar um sinal social um estigma que marginalize parte da população na funcionalidade de uma superpopulação relativa sobrante ao mesmo tempo que usa isso na exploração na esfera da exploração na desigualdade de salários de condições de trabalho para homens e mulheres negros e brancos etc por isso buscar essas determinações muda a ótica do nosso enfrentamento não se trata simplesmente de um conjunto de valores de ideias que debatidas profundamente por outro conjunto de valores e ideias podem ser substituídas porque o que a gente presencia na ordem capitalista é que durante vários momentos a gente vê que essas ideologias mudam exatamente para se adequar às condições materiais das quais elas derivam então a gente tem no Brasil por exemplo toda a brutalidade de uma ideologia para justificar a escravidão e você tem num segundo momento a não menos brutal ideia de uma democracia racial sob a qual se reproduzia as condições de racismo de desigualdade e mesmo hoje a gente tem o papel da ideologia como justificadora de uma lógica de competição de livre concorrência que mascara as determinações sociais das opressões em nome da competência individual de subir na vida e portanto sobre o manto ideológico de uma igualdade de uma tolerância de uma diversidade continua reproduzindo exatamente aquilo que constitui a carne desses valores que é a concorrência a propriedade privada da lógica do capital isso vai aparecer como meritocracia como empreendedorismo e que isso seria o ponto de vista da igualdade de seres diferentes e aí o resultado disso acabaria por se legitimar e não por acaso os portadores desses estigmas vão ficar como sempre marginalizados oprimidos e quando não vítimas da violência do Estado como se está na população negra jovem no Brasil isso que a gente chamou a atenção agora pensar dentro desse quadro de referências do serviço social é pensar que o serviço social nasceu enquanto profissão no momento em que o Estado respondia às demandas da reprodução social ampliando suas funções restritamente na garantia da ordem jurídica e policial o Estado passa a assumir tarefas econômicas diretas na base necessária para a grande indústria monopolista mas também na reprodução social na educação na assistência na saúde na moradia e etc e o atual isso cria a própria profissão com uma dualidade no caso daqueles que desenvolvem a partir da sua experiência profissional uma perspectiva crítica como se materializa na América Latina como um todo e no Brasil especificamente a partir de 78 79 isso vai fazer com que se crie uma contradição boa quer dizer ao mesmo tempo é um profissional que luta por políticas sociais por ampliação e garantia de direitos por execução de serviços e que isso cumpre uma função como a gente viu para a própria característica do Estado monopolista uma vez que ele desenvolve uma consciência crítica a respeito disso abre-se o dilema de uma profissão da ordem do capital com uma funcionalidade para a ordem burguesa que critica na perspectiva de uma emancipação humana esse profissional traz em si essa dualidade que é uma boa dualidade e que não é uma dualidade específica do serviço social todo e qualquer trabalhador submetido a essa ordem reproduz essa ordem não é possível um operário da Volkswagen produzir mais valia socialista só porque ele tem uma orientação política uma orientação de valores diversa ele está dentro da ordem e ajuda a reproduzir e produzir no caso do operário fisicamente o capital todos nós estamos envoltos nessa cotidianeidade que reproduz o capital mas é exatamente nela que aparecem as contradições nela que aparecem os problemas que envolve uma opção ética para que direção eu vou levar tanto a minha atuação profissional como a minha perspectiva na vida isso faz com que o serviço social possa ter esse vetor crítico reflexivo e que não é garantido nada é garantido por um longo trabalho das nossas entidades do CFES do CRES da BEPS do ENESSO que nessa orientação crítica reflexiva transformadora produzem esse conjunto de valores que orientam a prática em sentidos diferentes portanto como tudo na vida nós nos dividimos em viver e portanto reproduzir a ordem que estamos inseridos e exatamente por isso questioná-la e aí desenvolver uma dimensão política desse projeto ético que para nós é fundamental o dilema se aprofunda porque a própria ordem burguesa agora transita para uma nova forma política diversa daquela que foi própria do capital monopolista no período anterior aonde prevalece o estado mínimo onde prevalece o desmonte das políticas onde prevalece a fragmentação e a focalização das políticas sociais a prioridade absoluta do estado como um ente de garantia das condições da saúde financeira e tudo isso remete a um dilema enorme muito maior e muito mais problemático que é como atuar como um profissional que antes atuava exatamente na garantia disso que está sendo desmontado e aí aumenta o compromisso a dimensão política da ação profissional daqueles que estão envolvidos uma vez que se não lutar não apenas para garantir políticas mas para ter mais políticas para não perder direitos para poder garantir uma vida digna a classe trabalhadora é preciso entrar em luta contra essa forma e isso aumenta a dimensão política daqueles que atuam nesse campo porque se não render-se a essa função significa gerir a barbárie quer dizer olha nós vamos ter menos políticas então como é que a gente vai fazer a triagem para achar entre aqueles que tem direito a essa política ou que tinham direito a essa política aqueles que efetivamente vão ter se a gente prestar bem atenção isso sempre foi o dilema mas na forma atual tanto da acumulação de capitais como do estado isso adquiriu uma forma gritante adquiriu uma dimensão extremamente problemática mas essa é a expressão da nossa época histórica é uma expressão da crise do capitalismo ele vai ficar cada vez mais parasitário e aquele sonho reformista de que o desenvolvimento do capitalismo geraria um contínuo de direitos de melhoria de vida ao cair por terra também problematiza aquelas profissões que estavam diretamente ligadas a criação e desenvolvimento desse chamado estado do bem-estar social o estado sempre foi o estado do bem-estar da acumulação de capitais em algum momento isso coincidiu com certa atenção a reprodução agora exatamente pelo caráter mais parasitário caráter mais crítico do capital ele tende a se reproduzir cada vez mais enquanto processo de valorização destrutivo e isso também no aspecto do estado das políticas públicas o serviço social não pode ser um vetor de legitimação disso de qualquer forma aumentando o papel de ser um vetor junto com a classe trabalhadora da mudança da transformação da perspectiva da emancipação entendi beleza obrigado eu estou com a Ravena aqui recém formada em serviço social aqui na PUC assistente social hoje em dia eu queria saber que você viu esse evento também você já conhece o pessoal aí da mesa imagino né sim sim eu queria saber como você encara a importância do assistente social na construção de um mundo que elimine essas amarras aí vamos dizer assim coloniais que a gente discutiu hoje como você encara o papel você acha que é um papel necessário ou é uma profissão muito cooptada pelo capitalismo para que seja um papel tão importante bom o serviço social como profissão assistente social a gente está inserida na divisão social e técnica do trabalho então a profissão é extremamente necessária ela é socialmente necessária por isso que a profissão ela foi criada e ainda ela é mantida mesmo em tempos de neoliberalismo e degradação dos direitos então ela sempre é uma profissão socialmente necessária então o que a gente entende o serviço social na verdade ele responde a demandas concretas da classe trabalhadora sempre vai responder independente da conjuntura independente das dificuldades mas ele está inserido na ordem capitalista na ordem burguesa então também tchau gente tchau obrigada então ao mesmo tempo ela também é necessária para o capital a gente até fala dentro da profissão dentro da categoria que a gente responde tanto as necessidades concretas do trabalhador quanto do capital por isso que a gente existe se não isso é uma profissão que não iria existir iria virar mera militância todas as competências e atribuições elas são sim tão relevantes para a classe trabalhadora quanto para o capital a gente participa da produção e da reprodução social do capital então acho que aqui no debate ficou muito claro o capital não pode crescer de uma forma que mate os trabalhadores o capital ele precisa sustentar a classe trabalhadora para que ele consiga ter ali a extração da mais-valia não dá para você colocar um trabalhador que não vai ter condições de sobrevivência ele não vai conseguir trabalhar eu acho que o Mauro ele tratou muito bem isso quando ele fala dos sobrantes dos latentes e não só do industrial do exército de reserva do exército industrial de reserva mas ele trata o quanto o capital ele também precisa dessas pessoas eu acho que o assistente social em seu projeto ético-político ele lança sim uma proposta para uma sociedade emancipatória então o nosso projeto ele não é só ético ele também é político então a gente tem sim dentro do nosso projeto profissional um projeto societário e acho que essa pergunta assim não entendi muito não acho que o assistente social por mais que ele tenha ali suas raízes na caridade no conservadorismo da igreja católica ele já rompeu com isso o Congresso da Virada também é bem interessante para vocês ampliarem aí a questão da da matéria que vocês vão fazer tratar o Congresso da Virada e o nosso projeto ético-político-profissional porque ele dá bases e diretrizes para que a gente opere enquanto trabalhador mas que também que a gente opere enquanto crítico da sociedade da realidade para virar um articulador das massas o assistente social ele é um profissional que trabalha ali diariamente com as demandas reais e concretas da classe trabalhadora independente do espaço socio-ocupacional que ele esteja ele ocupe então diariamente o assistente social ele recebe realidades e recebe expressões da questão social que são demandas e resultado da ordem capitalista então isso serve tanto como operação nosso técnico operacional mas também forma essas questões de quadros acadêmicos e quadros políticos então a gente consegue fazer uma análise social e histórica da realidade lançando a base de uma nova sociedade então acho que esse é um diferencial da categoria profissional do assistente social a gente consegue não só aprender a realidade mas também lançar estratégias de diretrizes para a fundação de uma nova sociedade eu pelo menos entendo é o que ele falou o assistente social não é um mero militante a gente também não é uma mera pessoa que faz uma caridade a gente não faz apenas uma doação a gente não é isso embora a gente seja socialmente necessário para o capital que acho que faz parte da sua pergunta você acha que o assistente social está tão consumido a ponto de só responder demandas do capital por mais que o neoliberalismo esteja ali crescendo e como ele falou o assistente social dá direito mas ele trabalha no momento que os direitos estão sendo diluídos como o assistente social faz isso a gente tem os nossos desafios mas a gente também enxerga formas de enfrentamento porque eu acho que por mais que as expressões da questão social assumam novas roupagens então a gente vê que a gente se depara com desafios antigos porém que se expressam de uma forma nova de uma forma ainda não vista e mesmo assim a profissão alinhada a questão prática mas também teórica a gente consegue não se reinventar mas entender esses desafios e traçar estratégias para como pode superá-los durante o nosso cotidiano profissional enquanto assistente social a gente lida a gente não tem piso salarial por mais que a gente tenha as nossas 30 horas semanais estabelecidas a gente não tem piso salarial é uma profissão extremamente desvalorizada porque a gente faz parte da divisão social e técnica do trabalho então a gente atende trabalhador mas a gente também é trabalhador então a gente também lida com as nossas demandas diárias e dificultosas da nossa própria reprodução de vida porque o salário é baixo a produção acadêmica ela ainda é restrita para poucos assistentes sociais poucos assistentes sociais conseguem ter acesso a espaços de debate a espaços da pós-graduação não são todos e a gente ainda lida com o neoliberalismo no sentido de EAD a nossa profissão está muito voltada é um dos maiores cursos que mais tem incidência nos cursos EAD então a gente ainda lida com isso não é só uma questão como eu posso dizer de tratar o trabalhador a gente também lida com a desprofissionalização da nossa profissão então são muitas questões mas eu acho que o serviço social por ter ali teoria e prática muito unidos que todas as profissões deveriam ter a gente consegue enxergar a realidade traçar novas estratégias sabe tanto enquanto categoria mas também enquanto parte da classe trabalhadora que está ali por mais que tenhamos singularidades e particularidades diferentes a gente está no mesmo universo acho que isso é importante fechou obrigado e aí Obrigado.